Então, continuando aqui nossa lista, agora eu vou falar de um filme marcante, um filme até antigo, ele é um filme que tem uma história já, é bem conceituado também, que é o Taxi Driver, esse filme foi um dos primeiros ali do Robert De Niro, ele tá bem novo nesse filme, até parece outra pessoa, e é um filme sensacional, ele já começa com uma temática da época, que trata desse motorista de táxi, Esse é um dos filmes também, que inclusive é uma curiosidade, ele me inspirou também na criação de uma música chamada Cidade das Luzes, uma música que tem aí até no Youtube, se vocês quiserem ver o clipe, eu criei essa música, foi vivendo uma situação parecida com a do filme, eu tinha o meu carro na época, e eu tava andando pela cidade com o carro, meio que nessa mesma pegada, e observando as coisas do centro, principalmente de São Paulo, que era onde eu tava morando na época, E eu ficava com aquela percepção, eu lembro que depois que eu fiz essa viagem de noite com o carro, na cidade, eu voltei pra casa e eu escrevi a letra dessa música, Cidade das Luzes, vocês podem contar com Cidade das Luzes 3wise, 3WHIS, ou também no meu outro canal, tem aí a lista dos canais, tá, aqui embaixo no meu canal, no início, vocês conseguem encontrar, caso tenham curiosidade, Esse filme ele me inspirou nisso, porque ele também mostra um, esse motorista, que ele anda por essa cidade, né, ele leva passageiros pra ir pra cá, e ele começa a ver, né, a amiga que é a podreira da cidade, cara, tipo, como que o negócio tá totalmente corrompido, né, e ele começa a refletir sobre isso, sobre essa corrupção da vida, Ele conhece a, uma garota que é a Judy Foster, né, bem nova nesse filme, inclusive, ela tá começando ali a sua carreira, e ela tem uma atuação muito interessante, né, Ela representa uma personagem que ela é explorada por um cafetão, né, e esse cafetão, né, que ele vê, poxa, é uma menina, uma menor de idade, né, e ele, ele acha aquilo, sabe, uma situação muito tensa, além de todas as outras partes, cara, Ele começa a sentir um vazio muito grande, como se ele não se adequasse àquela cidade, aí tem o político lá, que aparece também, que ele vê que aquilo também não muda, é apenas um negócio pra, é, se autopromover, né, Não é alguém que tá realmente preocupado com a cidade, e ele vê esse mundo, ele não consegue se encaixar nesse mundo, até que chega um momento que ele fala, poxa, eu vou fazer alguma coisa a respeito, cara, E aí a parte clássica aqui, ele vai começar a treinar lá, se arma, né, compra arma, pra realmente pegar esses caras que tão fazendo essas coisas erradas, meio que ele sabe que aquilo não vai te mudar toda a cena, Mas ele sentiu a necessidade de fazer alguma coisa, pelo menos com, naquele contexto dele, né, pelo menos com o pouco que ele vivenciou, e é muito legal isso, cara, tem toda uma percepção da época, assim, da, de como que era a cidade, né, De você observando tudo aquilo, é um filme que pra mim ele faz isso de várias coisas, então recomendo muito, Taxi Driver